Música Só em Deus seremos vencedores Só em Deus seremos vencedores Só em Deus seremos vencedores Ele é rei Pois Deus, seu Filho, o mundo mandou Por nós morreu, mas ressuscitou Sua palavra o inimigo venceu Por isso eu canto assim Só em Deus seremos vencedores Só em Deus seremos vencedores Só em Deus seremos vencedores Ele é rei Música 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 Só em Deus seremos vencedores Só em Deus seremos vencedores Só em Deus seremos vencedores Ele é rei Pois Deus, seu Filho, o mundo mandou Por nós morreu, mas ressuscitou Por nós morreu, mas ressuscitou Sua palavra o inimigo venceu Por isso eu canto assim Música 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 Amém.